Tem outra, outro bafão, outro bafão, Lombardi, tamo entrando na onda da Fabiola Raipert. Não é esse bafo, é outro bafo. Ninguém dá com bafo aqui, é bafão de babado. Mãe de Bruno Galhaço vai parar no hospital, depois da briga dos irmãos envolvendo também a Nora, a atriz Giovanna Eubank. O que que aconteceu com a mãe do Bruno Galhaço? Olha, é o seguinte, a dona Lúcia Galhaço foi parar no hospital com pressão alta. Ela tá no meio dessa confusão. Ela tá no meio dessa confusão, a briga na família veio à tona no final de semana. A gente contou aqui até tudo, mas essa briga não começou agora. Não é de hoje que eles estão em pé de guerra, os irmãos, a cunhada. E isso deixa a mãe preocupada, né? Nenhuma mãe gosta de ver os filhos brigando. Agora, tem uma novidade nessa história aí. O Bruno Galhaço tá tentando passar um pano em tudo isso. O que que ele fez, o Bruno Galhaço? Ele mandou um recado em forma de indireta pro irmão, pro Tiago, na internet. O Bruno publicou uma foto de um olho com uma lágrima escorrendo, com a palavra love ali, ó. E escreveu o seguinte, só o amor salva o amor. O amor. E depois, numa outra postagem, ele declarou pra mulher, Giovanna. Porque a Giovanna aí, que tá em pé de guerra com o Tiago Galhaço, irmão do Bruno. E os irmãos, o Bruno e o Tiago, acabaram ficando estremecidos também por causa dessa história toda aí. E aí acabou sobrando pra mãe. Mas foi ela que acendeu a tocha aí, né? Ela que botou fogo, né? A Giovanna botou fogo na... Bom, ela foi pra rede social dizendo isso, ó, ó, vocês tão... Não, ela não foi pra rede social, ela mandou uma mensagem no WhatsApp pro cara. Ela mandou assim, não. Ela tá batendo o pouco, mas o cara é fechado? Ele que divulgou. O Tiago Galhaço? Ele começou. É, não, não. Quer dizer, no fundo, no fundo, ficaria entre... Restrito a entre a família. O cunhado... A cunhada mandou uma mensagem pro cunhado. Falou, olha, não tô concordando com você nisso, nisso, nisso. Aí ele botou. Aí ele respondeu, aí ela pegou e soltou os cachorros. E jogou na cara. Mas quem jogou na rede social? Ele. Ele. Ela não é... Dizem que ela é meio ingeniosa, né? Meio mandona. Quem? A Giovanna. A Giovanna? É. Só que... O Tiago não precisava pegar a conversa que teve com a cunhada e colocar na internet pra todo mundo ver. E a dona Lúcia, a mãe do Bruno e do Tiago Galhaço, ela tá se sentindo constrangida agora. Claro, né? Porque... Eu vejo os filhos brigando assim publicamente. Não, e ficou aquela coisa de que parece que o Bruno Galhaço é que sustenta a família toda, que fica todo mundo na aba do cara. Mas deu essa impressão, né? Porque a Giovanna jogou na cara do Tiago que o Bruno paga a mesada pra mãe deles, né? Então, mas eu acho que o Tiago não tinha que tornar isso público. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Se o Tiago não tivesse colocado isso publicamente na internet, não tivesse jogado no ventilador, a gente não ia saber. Só pra arrematar, será que no fundo, como o Bruno Galhaço não teve coragem pra falar isso pro irmão, a mulher foi lá e detonou? Boa. Hoje você está. Você é o Sherlock Holmes. Você tá tão inteligente hoje. Você tá muito inteligente. Agora, por que que pode ter acontecido isso? É uma possibilidade. Porque agora o Bruno Galhaço soltou uma mensagem falando pra esposa que estamos juntos, que te amo, tá? É, mas ele falou só o amor, só o amor. Será que ele também não tá querendo conciliar tudo com o irmão? Porque a mãe passou mal. Sim, mas tem que ter. O Bruno Galhaço é um bom menino, né? Ele é. Ele é um bom menino e, pelo jeito, ele é um cara generoso. E ao contrário da Giovanna, ele é bom ator. Bom ator, né? Ele é bom ator. Ele é bom ator. Ele é bom ator porque eu tenho um amigo que é ator, foi contracenar com ele. Diz que ele é um ator trabalhando. Ele é bom. Ele é bom. Ele é um bom ator. Ele entende, inclusive, de luz, essas coisas todas. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.